e sobrenatural nossa só água água está saindo não e não tivesse muita água ainda até que não mas eu só um pouquinho de água ainda é só água lá só água só um pouquinho tivesse cheio de água acho que não estragava né Gina deve estar quebrada aqui ó o fogo aqui só aqui ó e o cliente ouviu um estralo acho que foi a corrente que quebrou e a água engana e aí vamos falar a verdade aí o que chegar aqui com água dentro da caixa transferência e a briga derra é do bando de louvente né e vamos e vamos fazer o seguinte vamos tirar caixa transferência fora eu vou molhar ela é certinho isso aí vamos dar uma olhada nela e antes E aí você tá escutando aí barulho que tá nesse câmbio E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 tá entendendo como é que tá você tem uma ideia olha o câmbio aí dentro olha o óleo do câmbio e senhores eu digo e repito troquem esse óleo de câmbio com 50 mil quilômetros no máximo tem que trocar olha aí olha aquela água que saiu daí de dentro e olha o que você tem de dentro entendeu Olha isso e falar e olha só se diferencia ainda tá original ainda diferença original original o diferencial não tem nada mas vai ser trocado óleo certo vai ser trocador a troca de lubrificante total sapato de freio tá no passou do osso olha desse lado aqui também Olá passou o osso aí o cliente já deixou a caneta aqui falou faz uma revisão total aí troca todos olhos faz freio ver parte de transmissão o cardam a transição vamos abrir para ver tirar o câmbio tira tudo beleza é impressionante dessas muitas vezes impressionante ó lá o alternador foi mexido lá tá vendo o treinador foi mexido ali dá para ver ó então parou aqui para mexer nessa caminhonete isso eu não acredito a ideia eu falei no começo né 285 mil né daqui a pouco chega essa dela a gente vai ver a parte de ano quilometragem tudo entendeu entendeu tudo sensacional né sensacional e é isso aí ó vamos ver a lista a transferência já abriu e eu mostro para você daqui a pouco por dentro da transferência a caixa de transferência aberta e olha isso aí essa corrente eu vou tirar chapéu para ela em não foi a corrente que pipocou não seu senão foi a corrente foi o rolamento aqui ó ó então aquela nossa teoria a gente achou que essa corrente arrebentava não arrebenta não hein olha que o rolamento olha isso ó mas lá se eu bastante ó e vocês estão vendo aí a caixa de transferência da Toyota Hilux olha só e ela bom então a cacaceou certo cacaceou cacaceou aqui cacaceou ali destemperou todo conjunto então aqui aqui senhoras e senhores não compensa revisar essa caixa tem que trocar aqui vai ter que ser trocada essa caixa de transferência dessa Hilux cabine 5 é impressionante né impressionante mas aquilo né cara que chegou rodando sabe por que que faz impressionante porque esse eixo de cima que ele roda mesmo com a atração desligada esse eixo de cima que tá rodando ele tá rodando esse eixo aqui ó que o câmbio passa por ele e daqui vai a a flange para o cardan traseiro daqui ó essa aqui sai para a flange para o cardan dianteiro e essa que sai para o cardan traseiro então passa por aqui e olha aí bom então senhoras e senhores olha só o pessoal me chama de torpeiro de riluqueiro diz daquilo outro mas quando você vê uma caminete ficar rodando dessa maneira e não tem como você não e não fala assim porra que caminete é essa cara que que mecanismo bagulado é verdade e vamos agora fazer o seguinte vamos tirar o câmbio de forma que vai desmontar aéreo vamos dar uma avaliação geral da caminhonete agora Beleza a caixa de transferência nesse estado aqui ó não compensa arrumar tá gente não compensa não vai ficar mais 100% boa tem o conjunto da bomba de óleo que riscou tem um sincronizado ali olha lá então aqui é só só outro tranquilo só outra caixa de transferência e vocês viram a caixa de transferência desmontada agora temos aqui o câmbio Olha isso e esse é o câmbio daquela rilux ali desmontado e aí vamos fazer avaliação dele olha as peças e vai lá então tá aqui a carcaça olha como é que sai olha aquela burra que eu já mostrei para vocês para vocês diversas vezes olha lá aquela mancha ali é sujeira ó e a lá tá vendo é por isso que eu falo óleo de câmbio troca a cada cinquenta mil quilômetros certo a cada cinquenta mil quilômetros para fazer essa troca de óleo de câmbio vamos fazer avaliação aqui do que precisa no câmbio o câmbio dá para revisar o câmbio dá assim para revisar o câmbio dá para revisar agora caixa de transferência não dá já até já até jogamos já tá na sala de justiça porque não dá para revisar ela não não vai dar beleza e daqui a pouco não agarrar na orelha da revisão tem uma tem uma revisão brutal naquela caminhonete mas vocês vão ver daqui a pouco senhoras e senhores como não podia deixar de ser olha que de brule nada dessa rai louco aqui olha isso aqui no chão olha no chão aqui e o cliente vou mandar esse vídeo para o cliente vai falar meu Deus do céu será que vocês vão conseguir montar as caminhonetes mas quebram com açúcar para nós em vejam o óleo da direção a suspensão não tem mais nada aqui só que jogou no chão a suspensão é essa caminhonete aqui ó é essa high looks revisão brutal e olha só sujeira no freio sujeira não Boris Boris falou que a gente aqui não tem nada que se suje portanto aqui é a borra Boris a borra Boris olha a borra Boris aí ó rapaz como é que um cara aí você pode ter palanque ainda né como é que pode ter palanque o cliente vai colocar dois pneus novos é mais uma daquelas situações que eu já falei para vocês várias vezes por isso que nós temos a borracharia aqui máquina de pneu balanceamento rampa de alinhamento porque eu uma revisão dessa aqui é só cliente sair daqui e mexer em outro lugar em pneu já sai pronto que nós vai ser daqui pronta alinhada balanceada um tiro tá lá Leonardo tá dando um talento ali na tubulação da 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 cá direção da bomba aliás dentro da bomba pensa num talento seus olhos olha lá é isso aí o olho ali e aí vou mostrar para vocês ali agora o Muzo acabou de desmontar o amortecedor me chamou aqui para ver falou vem aqui ver a montagem vamos lá mostrar para vocês a montagem essa caminheta que é descrito nossa do Maranhão depois vai bater o vídeo completo dela o Muzo mostra para nós explica como é que estava o negócio aí explica aí meu meu Deus do céu cara montou essa roela aqui é para baixo ela vai aqui ó e ela tava em cima e a de cima tava para baixo a situação que fica olha aí a porta é aquele prato pega aqui assim ó ó e vai lá estourando ó estourou o prato tá vendo aí erro de montagem com meu amortecedor vai lá com meu amortecedor e falha de montagem fazer os falha de montagem estourou bucha bom é fazer o que acontece então você também nessa desbulhada e vamos agarrar na orelha vai trocar a carta de transferência e vamos revisar o câmbio beleza é isso aí o protocolo águia de troca de sapata de freio senhoras senhores e aqui na área de mecânica usamos recomendamos MG freios MG 570 olha lá beleza feita a higienização das peças lubrificação montagem campana nova tá aqui ó olha a campana nova aqui olha lá tá tirando aqui o produto de limpeza de proteção né que aqui é uma parte usinada não tem tinta se não tivesse produto aqui ó tá vendo ó esse produtinho aqui olha aquele aqui ó enferruja mas se você montar com esse produto dá problema no freio certo então você tem que tirar esse produto na hora de instalar que é o que tá sendo feito aqui agora tranquilo e todo o BDA tem uma aqui esse lado já tá pronto a campana já tá no lugar ó por fora ó tem o produto o produto aqui tá vendo ele aqui mas por fora pode deixar por dentro aonde faz a a onde faz a frenagem não pode na suspensão dianteira sem eixo no lugar amortecedores no lugar puxa e pivô caixa de direção bomba de direção olha aí show de bola né então a revisão brutal com revisão de câmbio e troca da caixa de a transferência o serviço militar total é o rapaz que de brulho virada né olha só aqui senhoras e senhores olha isso aqui é bonito de ver em tudo novo aqui protocolizado a bucha de bandeja trocada bandeja também foi lavada para trocar bucha tá vendo pivô novo e sem eixo bandeja superior e o disco de freio da caminhonete é exclusivo dela tá disco de freio e pastilha de freio exclusivo da ralox cabine simples beleza já ensinei isso em vídeo aí não já se vou procurar esse vídeo é esse vídeo aqui ó se eu achar o vídeo vai aparecer esse vídeo aqui ó neste vídeo eu demonstro as diferenças das pastilhas de ralox dessa geração 05 a 15 beleza uma das melhores gerações de ralox a 05 a 15 não é não e olha só aquele detalhe ó trocou a bomba de combustível de lubrificante bomba de direção hidráulica e tá vendo ali na parte do motor ó aqui eu sentar a sombra do meu dedo para cá ó que deu uma limpada ali para tirar toda a sujeira para encaixar a bomba totalmente limpo o câmbio como vocês viram foi removido certo câmbio tá removido e vamos mexer na transferência esse rolamento tem que trocar aqui ó tá rapando ó vê se consegue escutar de rosquinha ó o cachorro lamentindo a ponta do eixo piloto aí beleza senhores e rapaz que servição daqueles e ó parafuso de cambagem esse parafuso aqui tem que ser original tá não adianta colocar um outro que não dá perda só problema e se você precisar não tiver original disposição aí você faz o que você coloca aquele que tiver no momento ali mas não esqueça de colocar um original o mais rápido possível show de bola e aquilo que eu sempre digo e repito dois que faz serviço que a raiva cabine simples uma caminhonete como essa a louca s10 é para trabalho que não seria grande então você vai ter sempre uso militar não é mesmo o rapaz ficou até bonito de ver essa encaixada do pistão aí não ficou reparo da pinça na raio que você repara da pinça viu que encaixada profissional é isso aí olha olha lá trava nova reparo aqui no final da pinça a gente usa recomendo a m3 essa raio que a princípio usa a mg4003 entendeu que tem a outro que é o que estão menor vem completinho guarnições coifas travas pistões olha que beleza e vão fazer um trocando ali ó olha lá o que que é isso em show de bola sensacional as pessoas e trocar para da pinça dos dois lados obviamente esse creta que vai ter o vídeo dele e a caminhonete está aqui ó e olha aí e desculhada total eu já mostrei né já mostrei essa parte é impressionante o todo esse tanque nem quando sai da caminhonete senhoras e senhores e olha isso e olha a quantidade e terra agora imagina você abrir no tanque falar vale por dentro com essa terra que em volta vai entrar tudo dentro do tanque vai sujar mais vai dar trabalho faz o que primeiro agora a lavagem externa tira todo esse grosso aí abre o módulo tanque vamos ver como é que tá dentro a bandeja examinar lava internamente deixa tomando banho de sol secou colocou tudo de volta volta para o veículo e assim caminha humanidade show de bola senhores e assim funciona o protocolo águia e eu explico sempre isso porque esse vídeo vou encaminhar para o dono da caminhonete e ele vai assistir esse vídeo lá e vai ver o tom serviço nosso padrão de serviço e como que é e olha aqui o tanque da Hilux agora devidamente desmontado ou melhor desmontar tá desmontado mas tá lavado externamente olha como é que tá por dentro aí e olha lá lavou externamente para gente ter acesso ao módulo de combustível e olha o módulo aqui e olha lá olha lá no fundo sujeira Nossa é mas antes de mostrar para você a sujeira você vai mostrar olha aqui isso aqui tanque de SW4 olha a diferença tá vendo a diferença aqui daqui ó lá ó lá é bem maior você não é 20 minutos maior o da SW4 é isso e olha lá e você olha aqui ó o tanto mesmo formato será né mas dali aquela parte lá ó o tanto que é maior você olha aqui aonde tá o módulo de combustível tô olhando tô comparando aqui os dois ó ó tô comparando aqui é o mesmo tanque né E aí e não é diferente é mesmo tanque não não é mesmo tanque é não tem nada de igual é diferente ó ontem a bocal aqui certo onde tá suspiro aqui olha lá então bem diferente é outro tanque tá o tanto da SW4 é diferente olha aí é bem diferente é o bocal onde está aqui esse azulzinho aqui ó então nada a ver beleza mas vamos retornar retornar aqui para gente ver o até o jogo ah a sujeira lá dentro lá lá é ó olha aí E 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 aí Olhaom Olha lá, seus senhores Olha aí Aqui Toda vez que eu vejo um tanque assim Eu digo pra vocês A importância da limpeza periódica Do tanque de combustível A cada 80 mil Tirar o tanque fora pra dar uma lavada Olha aí Aqui, olha lá no pescador Aquela sujeira ali Já tá aqui Aí quando ela tá aqui Pelo poder da sucção da bomba Ela vai se fragmentando E vai passando pra linha de combustível E aí para no filtro A hora que parar no filtro Pode saturar o filtro e passa pra bomba e bico E aí nós teremos problemas De bomba e bico no veículo Com sujeira, entenderam? Agora vamos dar aquele talento aqui Nesse módulo Vamos lavar o tanque agora por dentro A limpeza, a limpeza externa Certo? Agora vamos lá A limpeza interna Troca do combustível E aqui Beleza? E aqui a mesma coisa Aqui a limpeza de tanque De cima do 4 Mas eu achei que tinha alguma semelhança A única semelhança é que ambos são pretos O quê? Olha isso Estou olhando aqui Tudo bem diferente Bem diferente A linha de combustível Aqui em cima Do lado da boca ali Aqui no outro aqui O módulo está aqui O módulo está aqui A linha está ali Então bem diferente Bem diferente Beleza, seus senhores? Revisão brutal Que se preze Tem uma descarbonização Não é mesmo? Olha lá Troca Da tampa de válvulas Da junta da tampa de válvulas Estão fazendo a limpeza aqui De tudo Olha lá Remoção do radiador Radiador Vou falar para o cliente Vai ter que trocar ele Está bem velho Já foi quebrado ali Tem uma conexão ali Vamos com o radiador novo aí Vamos usar para ele E as peças da carbonização Olha isso aqui Senhoras e senhores Olha isso aqui Olha só Impressionante, né? Impressionante Então vamos descarbonizar a caminhonete Suspensão está pronta Tocar a caixa de transferência A parte de baixo ali está pronta Vamos fazer a parte do motor aqui agora Show de bola? Por causa disso aqui, gente Isso aqui, ó Se já quebrou aqui É porque está ressecado Se mexe em tudo isso aqui Se der vazamento Já perder Perder o motor por causa do radiador Não compensa, né? Então vamos Trocar o radiador Depois desse vídeo Eu vou mandar para o cliente E ele vai entender Por que foi trocar o radiador Beleza? É verdade Eis o protocolo águia De limpeza de tanque Descarbonização Lembram a sujeira Que estava dentro Desses Dessas peças? Olha agora É dessa forma Que a gente trabalha aqui, senhores Dessa maneira Olha isso Olha isso Lembra dessa peça Que toda carbonizada Mostrei lá no chão Pois é O coletor de admissão Ele vai Ele vai Ser trocado Tá? Vai ser trocado Por isso não foi ser carbonizado Então as peças Estão aqui Sensacional, né senhoras e senhores Sensacional Então é dessa maneira que a gente trabalha aqui na área automecânica Com este nível De limpeza De limpeza E repetindo O óleo Diso Desse veículo Tem que ser descartado Tá? Não, mas tinha muito Mas fazer o que? Tem que descartar Não tem jeito Tem que descartar Tranquilo, senhores Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra Nota 10 Seguindo a parte do motor aqui Olha lá Coletor de admissão No lugar agora Foi trocado Certo? Esse aqui a gente pegou Um semi novo Pra ele Original Mas tá Devidamente Limpíssimo Olha o dele aqui Olha lá Aí Esse vazamento aqui Esse vazamento É no retentorzinho Da haste aqui Bem aqui assim Deixa eu mostrar Essa arte ali E esse sistema aqui Ele é montado aí No estilo boca de louco Ou seja Entrou, travou Não sai mais Quando dá esse problema De vazamento aqui Aí precisa Trocar a peça completa Beleza? Acabando só o que tava antes Então tá aí Trocado Disco Pastilha Reparo da pinça E aqui tá a parte do motor agora Rapaz Olha Essa descarbonização aqui Olha isso Serviço diferenciado Show de bola Sensacional Agora essa caminheta Tá esperando Algumas peças do câmbio Que a gente vai revisar O câmbio também Aí vai fazer Umas peças de câmbio Dela Tranquilo Olha lá Calma que não tá pronto Daqui a pouco Finalização desse serviço Aí Sensacional Né De que isso traz Esse momento Da descarbonização Montando aqui Né Olha aí Sobrenatural Quando a gente fala Olha lá A outra metade Tá ali dentro Olha aí Está derretendo O filtro Está derretendo Está se desfazendo De tanta sujeira E olha isso Olha isso Olha isso aqui Tudo isso Novamente Eu falo pra vocês O seguinte Eu não tô condenando O biodiesel Nem nada Eu tô mostrando A sujeira Da contaminação A importância De se limpar o tanque A importância De troca periódica De filtros Não faça Como uma pessoa Que veio aqui Com o padrão de bico Falando que Em vez de trocar o filtro Ficava bombando ele Gente Esse filtro aqui Você dá uma drenada nele Ah Tô longe da cidade Vou drenar Pra chegar Chegar no recurso Que é aqui O dreno é aqui Vem aqui assim Você abre essa borboleta aqui E A sujeira Fica sempre acumulada Embaixo Vai sair Beleza Faz isso Chega no recurso E providencia Troca o mais rápido Possível do filtro Que é esse elemento Aqui Mas não Essa pessoa Ficou Há um mês Drenando o filtro De se trocar Estourou os bicos Estourou os bicos Olha aí Nesse caso aqui O veículo Não chegou a esse ponto Mas Vou deixar até registrado Isso aqui Que após a revisão Estamos fazendo a revisão brutal Nessa caminhonete Certo Com descarbonização O peso de tanque Tudo Se por acaso Der algum problema De bomba e bico Não tem nada a ver Com a revisão Olha como Tem esse filtro aqui Certo Essa sujeira do tanque Passou Obviamente O filtro quebrou Certo Se o filtro quebrou A sujeira ficou passando direto Que ele se desfez E aí Tem um problema no filtro aqui Portanto Aconselho Eu troco Esses filtros aqui A cada 5 mil quilômetros Limpeza de tanque A cada 50 80 mil do máximo Ou quando se fizer necessário O que é quando se faz necessário É quando você tira um filtro de combustível Ah eu fiz a limpeza do tanque É 10 mil quilômetros atrás Mas você tirou o filtro Tá com sujeira Aí Essa quilometragem Já tem que ser colocada Não tem mais quilometragem Quando o fator contaminação entra Aí não tem mais quilometragem Tem que o mais rápido possível Trocar o filtro E limpar o tanque Não importa Que você fez isso Semana passada Abasteceu com óleo contaminado Óleo de sujo Com terra Entrou água Uma coisa Corre Tira o tanque novamente E faz a limpeza Beleza Então Em tempos de Biodígio A 14% Vai virar 15 Até o final do ano Tem que ter muito cuidado Com o combustível Muito cuidado Beleza Seus senhores O caminhonete é essa aqui Olha lá O caminhonete é essa aqui Uma revisão brutal Com câmbio Tração Tudo Tudo Mangueira O filtro de ar Foi lavada Certo Parte da carbonização Foi feita aqui Tudo Melhor Todos os filtros Sendo trocados Tudo sendo feito Uma revisão total E brutal Nessa caminhonete Aqui Beleza Senhoras e senhores Então fica essa dica De limpeza de tanque Periódica Tem que ser feito Não brinca com isso Não brinca Porque senão Perde Os bicos A palavra Revisão brutal Acaba de ser Atualizada Senhoras e senhores Vocês estão acompanhando Todo o andamento Desse serviço Vocês viram Como estava Este alojamento De filtro Olha agora Que a gente vai colocar De volta ele no lugar Você sabe Quanto tempo De horas trabalhadas Dedicadas Nessa peça Para ela ficar assim Então É dessa maneira Que a gente trabalha aqui São horas dedicadas Ao seu veículo Olha lá Olha isso aí Lembra como é que estava Tudo sujo aqui Olha só E a limpeza É por dentro E por fora Olha o reservatório Da direção hidráulica Mesma coisa Tudo lavadinho Certo Fio da turbina Está até pesado De sujo Colocamos um novo Aqui já Olha lá Novinho E aqui Olha só que coisa Na revisão A gente olhou aqui Um vazamento Aqui assim Pela tampa Tiramos a tampa Para ver O fundo Da corredentada Está quebrado Aqui Está quebrado Não dá perda Se não dá perda Fica a fresta Se fica a fresta Entra a terra E vai comer A corredentada A corredentada Parece que Não é velha Tem até uma cara Parece que foi trocada Recentemente Mas é dessa marca Aqui Que eu estou vendo Na tela Que eu não uso Porque não recomendo Não estou falando Que é ruim Eu não recomendo E aí falando para o cliente Está com vazamento Aqui no retentor Está bom Da bomba de alta O fundo O fundo Da corredentada Está quebrado Não dá aperto E aí vai entrar Sujeira Que já estava entrando Olha aqui Olha a sujeira Aqui vocês vão ver Certinho A necessidade Da vedação Olha a sujeira Daqui Até aqui E a partir daqui Estava limpo Está vendo Que aqui estava apertado E aqui estava vedado Aqui estava sujo Olha o tanto de sujeira Que estava entrando Por aqui Olha aqui Entrando sujeira aqui E aí para a gente fazer Aqui um serviço De retentor De retentor Tem que tirar Com a corredentada Tem que tirar Com a corredentada Vai deixar ela Sem proteção E vai permanecer A marca Que a gente não recomenda O cliente autorizou Trocar a correia O retentor O fundo O painel traseiro Da corredentada O radiador Também ele entendeu O reservatório Do hidráulico Ele está autorizando tudo Está autorizando tudo Olha o reservatório Então aqui vai ser Uma revisão Mais que brutal Como há muito tempo A gente não via Com revisão de câmbio Troca de transferência E mais revisão Total no veículo Que vocês estão acompanhando Esse passo a passo Beleza? Então a gente tem que tirar Aqui essa frente Eu mostro para vocês Os detalhes Mas ficou top Esse detalhe aqui Olha só a sujeira Que está ali Como não tem aqui Porque estava entrando Terra aqui Essa terra Vindo no esmeril E ia acabar Com essa correia Então quer dizer Que se ficasse Com essa tampa Solta Essa correia Ia arrebentar Não era culpa Da correia Então essa correia Essa marca É tão Ajeitada Que até essas coisas Acontecem com ela Quem poderia arrebentar Agora da terra Ia cair a culpa Na correia Não Mas de qualquer maneira Para não ser Agora Não pode ficar A correia dentada Sem a vedação Perfeita Beleza? Vamos arrumar Esse tudo aí Garrados na orelha E se tratando De manutenção De caminhonete Modéstia a parte Esse canal É completo E eu vou mostrar De maneira didática E ilustrativa Para vocês A importância Da vedação Da correia dentada Temos uma outra Caminhonete Que fazia Serviço de bomba e bico E ali Aquela Hilux Da revisão brutal Certo? Olha lá Revisão brutal ali E um Hilux Bomba e bico aqui Olha só Como essa correia dentada Estava bem vedada Nesse caso aqui Olha lá Olha a diferença aqui Da sujeira fora aqui E dentro do alojamento Tá vendo ali? Perceba Vou até dar um zoom lá Ó Perceba Que a sujeira não passava daqui Ó Que a tampa tava aqui Ó A rosca tava certinho no lugar Apertava aqui E ficava vedado Protegendo a correia dentada De sujeira Ali a gente vê Que tá até amarronsado De entrar terra Por aqui ó Às vezes você tem problema De correr dentada Por isso aqui ó A tampa correta É dessa maneira Tava quebrada ali Rodando E entrando sujeira Certo? Geralmente Geralmente Isso aqui quebra Quando vai mexer no motor quente Quando tá muito quente Vai tentar soltar Esse parafuso E roda a bucha aqui Por isso que bom Pra mexer nessas partes De polímeros Essas partes plásticas Plásticas do motor O ideal Tá com o motor frio Tranquilo? Então olha Como tava bem vedado Esse alojamento Da correia dentada Aqui E voltando Nesse aqui Você percebe O deficiente De vedação Ó lá Olha só a diferença aqui A sujeira Que passou aqui Tranquilo? Wow I feel good I feel good I feel good Vamos lá. 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 Traseira da cor dentada trocada. Corrêa dentada, a marca que a gente recomenda. Kit novo. Pistol acionador. Tensor. Retetor trocado original. Retetor aqui tem que ser original, beleza, senhores e senhores? Sensacional, né? Olha aquela mão mexendo ali. Olha aquela mão mexendo ali. Olha lá. Vou dar um zoom lá naquela mão lá. Mexa a mão aí, samurai. Manda um joia aí com a mão esquerda aí. Consegue? Olha lá. Olha lá o dedinho lá, ó. Aquele dedinho ali que eu vou dar um joia pra você. Pequeno samurai trocando o coxinho do motor. Tá o velho no chão aí já? Quebrado? Olha lá. O motor tá mais quebrado ainda. Olha lá. Trincado aí, tá vendo? Então, o coxinho do motor trincado. Então, a gente tá dando aquela agarrada na orelha aqui. Sensacional, né, senhores? Olha a mangueira. Lembra que tava toda suja essa mangueira aqui? Aí, agora, ó. Tá só esperando chegar as peças do câmbio. O cliente veio aqui ontem e pediu. Cara, precisa da caminete. Nós estamos agarrados na orelha. Ele autorizou a parte de... Essa parte aqui de correia dentada. De tudo aqui. Ele autorizou. Vamos deixar uma estalha agora. Aqui a gente tenta fazer um serviço... Claro que essa revisão aqui vai ser bem puxada, óbvio. O tamanho da revisão dessa. Mas essa tampa aqui, ó. Perfeita, original. Tinha só um quebradinho aqui nessa alça. A gente fez o quê? Fizemos um suporte ali, ó. Fizemos um reforço, certo? Fizemos um reforço na tampa aqui. Pra dar aperto certinho. Pra dar aquele aperto tranquilo. Pra vedar aquilo que eu mostrei pra vocês durante o vídeo. E a tampa aí, ó. Evidamente lavada. Prontinha. Higienizada. Olha aí. Show de bola. E a gente ajeitou aqui, ó. Ficou melhor que a original. Tranquilo? Pra não onerar tanto assim essa revisão. Olha lá. Agora a gente vai colocar ela aqui, ó. E vai ficar 100%. Caixa ali pra gente ver. Coloca na frente aí pra gente ver. Olha lá, ó. Olha lá. Olha aí. Que beleza, né? Então, pequenas coisas que a gente vai fazendo assim. Pra ajeitar o lado do cliente. Tranquilo, senhoras e senhores? Nota 10. Os coxinhos quebrados aqui, ó. Tavam soltos. Muito mole. Tava mexendo assim, ó. Trocamos os coxinhos. E é isso aí. Dois mil anos depois. Após uma verdadeira jornada. Vocês acompanharam. O caminete tá pronta. Claro, o que aconteceu. Eu viajei. Eu fiz uma viagem, certo? E o pessoal terminou ela. Montou o câmbio. Colocou a caixa de transferência. Tudo no lugar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ó, o radiador novo. Olha aí. Radiador novo. Reservatório. Ó, o aditivo do radiador. Sensacional, né? Olha a direção. Olha isso. Olha a direção. Vou arrumar esse terminal aqui. Essa capa do borne aqui, ó. Eu sei que você que tem toque deve tá olhando pra isso. Ó lá. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta nela, né? Vamos dar uma volta. Pra ver como é que ficou. Esse vídeo começou. No começo do vídeo a gente começou. Andando. Vamos ver como é que ficou o barulho. Certo? E vamos pegar ela hoje pro cliente. Vamos ver se dá tempo. Da gente. Lavar ela pra entregar. Netão. Por que que não lavou antes, Netão? Rapaz, você viu como é que tava esse câmbio? Você viu como é que tava? Você acha que a gente ia andar com esse câmbio? Rocando daquele jeito? Dentro do lavador? Não dá. Não dá. Você ia falar que não tinha lavador. E o cliente ainda precisava do carro. Ele pediu. Vai, precisa do carro. Tô precisando. Que demorou um pouquinho chegar às pés de câmbio, né? Pés de câmbio tem que ser original, senhoras e senhores. Mas chegou tudo ali. E montou o câmbio justo quando eu tava viajando. Mas não tem problema. Vamos dar uma volta nela. Numa velocidade. Muito bem, senhoras e senhores. Após uma jornada como essa, essa odisseia, a verdadeira pelegrinação. Vamos fazer a revisão dessa Hilux aqui. E Hilux de Anta Pau, né? Nossa. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Testar o câmbio. Vocês lembram como que tava... Vocês lembram como que tava antes? Lá no começo do vídeo, né? Lá no começo do canal, você lembra como é que tava esse câmbio, o barulho e tudo, né? Vamos olhar agora. Certo? Vai lá, coloca, vamos mostrar aqui o câmbio. Engatar primeiro. Fica mais perto aqui um pouco. Eu vou ficar em silêncio pra vocês ouvirem, ouvirem o som do silêncio. E aí, vamos lá. Sensacional, senhores e senhores, sensacional, né? E aqui tem uma estrada de chão, bem aqui, ó. Eu tô querendo testar a tração dela. Quero pegar meu cinegrafista, auxiliar dele, que estão aqui os dois, ó. Com o que eles podem pisar naquela lama ali, ó. Eu vejo hoje como é que nós vamos testar essa tração aqui. Bom, ali hoje nós vamos testar essa tração. Troquei uma caixa de transferência, temos que fazer um teste de tração. E eu preciso colocar os meus cinegrafistas, pra gente fazer uma tomada externa. Ó, olha o câmbio, ó. Agora, senhores e senhores, as generalidades estão abertas, certo? Vocês viram que essa camionete, ela é de uso militar brutal. É um lugar interessante ali pra testar a tração. Essa camionete é de uso militar brutal. E barulho interno quase zero. Quase zero barulho interno. É impressionante. A luz é tão boa que é difícil ela ficar atolando com o besteirinho, né? Vamos lá. Deixa eu ver como eu não vou fazer aqui, senhores. Tem um buraco ali, deixa eu ver se dá pra passar pelo buraco. Opa! Consegue filmar o pneu fora aí? Pneu traseiro? Deixa eu filmar o pneu traseiro, vai. Pneu traseiro. Tá. Tá. Vai lá fora, vai lá fora. É lá que mandou a esquerda lá. Vai lá. Vamos lá. 4x2, certo? Sem a tração ligada. Vocês viram a dificuldade, ela quase saiu, mas com dificuldade. Vamos ligar agora o 4x4 para a gente mostrar a facilidade para sair de um obstáculo como esse. Só o 4x4, ó. Embreagem pisada, puxou a alavanca, firma a tração dianteira agora para eles verem ela tracionando. O mig vai comentar se 4x4 é melhor. Fala, mig, o que você achou do 4x4 ligado? Muito bom, legal. Melhorou, mig, a caminhonete? Uhum. Vamos ali naquele obstáculo ali na frente. Vai lá. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vamos lá, que vem do meu lado. Senhoras e senhores, olha ali que nós vamos ultrapassar agora, você é da chuva de milho, olha lá. O piloto quer ficar olhando ali atrás de fora, vamos lá de novo, vamos entrar no obstáculo 4x2, certo? Para desligar a tração, você liga a alavanca, a luz permanece acesa, a alavanca já está desacionada, a luz continua acesa da tração, que é a luz ali, vamos lá, vou mostrar para você, se engatou a ré, o barulho, tem que dar uma resina, vamos aqui, vamos aqui no obstáculo, filma o pneu, toca no pneu, 130 dias, vamos lá, vamos aqui, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui um momento severo da tração Câmara desnivelada Um pneu para cima, um para baixo Um pneu dianteiro no alto Outro pneu traseiro Dianteiro no baixo Então o caminete está em um momento severo De uso da tração Muito bem, a dica continua a mesma Pisa na embreagem Pisa na embreagem Engata Engata 4x4 Ligou a luz do painel Coloca a primeira E vamos lá, vamos tentar sair desse obstáculo agora Volta no pneu dianteiro agora Vai lá E vou resumir com duas palavras Parabéns Vamos fazer mais um teste agora Gostaram aí E aí mig, a luz é um animal 4x4 É um animal selvagem que me botar 4x4 Demais Vamos colocar só uma lateral Viu? Viu? Atolou? Para trás agora Para usar a tração da traseira Mesma coisa Desengatou Desengatou Ligou a tração Engatou ré Vamos ver se ela vai Vai lá, capita lá Vamos lá Aí você pode mudar de marcha Aí você pode mudar de marcha 4x4 Tranquilamente, tá? Engata aqui a primeira Continua 4x4 Esfoca na dianteira Lembrando Quando a camionete está 4x4 você pode fazer curva Como eu fiz aqui agora Que dão Para testar Se ela estiver reduzida Aí no cone Tenta aqui Estriga a fita Vamos mostrar a reduzida Entrar Pode entrar Vamos lá Camionete está 4x4 Vamos engatar aqui Vamos passar por cima Vamos passar fora Aqui da rua Aqui Vamos ver a gente testando Aí você está no momento Que precisa de força Da camionete Precisa de força Certo? Aí você faz a redução dela A redução Você para a camionete Desengata Pisa na embreagem Certo? E reduz Aqui na alavanca De tração Você manda para o lado do carona E manda lá na frente Olha lá Lá na frente Perceba A camionete vai ficar assim Reduzida mesmo Fazendo uma força extrema Vocês vão perceber Quer ver? Sente a camionete A diferença Do comportamento agora Olha só Ó Tá vendo? Uhum Desse jeito Sentiram a força da camionete Ela fazendo força Ela está reduzida E traçada Desse jeito aqui Sobe até em coqueiro Sobe até em poste Essa camionete sobe Nesse dado momento aqui Aí nessas condições de uso Não usa tração Como? Não faz curva Certo? Não faz curva Porque para fazer força Você não precisa fazer curva Ah, precisa fazer uma curvinha ali Não, tudo bem Mas evita fazer curva O ideal é usar ela reduzida Em linha reta Após você transpor o obstáculo Que necessitou dessa força Dessa força extra Dessa potência extra Aí você volta A camionete Cuidado para não deixar no N Que fica neutra E a camionete não anda Tá vendo? Não engata nada Já chegou a camionete no guincho Porque essa alavanquinha estava no N Entendeu? Então não deixe no N Certo? E o N serve para quê? Para quando estiver na redução Você vai passar para outra caixa Está na caixa baixa Você vai botar na caixa alta Você desaclopa tudo Para não ter nenhum tipo De problema De acionamento Duplo De marchas Beleza Sempre com o pé na embreagem Câmbio manual desligado Você puxa para cá Certo? E continua 4x4 Olha a diferença Ó Sentiu a diferença Vocês dois? Sim E agora Que a gente já terminou o teste Tudo Gostou aí gringo velho? Ficou bom hein? A gente desliga a tração Engata Desligou a tração na alavanca Desligou a tração na alavanca Engata uma ré É obrigatório Engata a ré E dá uma rézinha De uns 20 metros Até que desliga a luz Olha lá Trex escutaram? Pronto Desligou o sistema 4x4 Agora você pode ir Embora Já patinou Você viu? Ficou a 4x2 Já quis patinar ali 4x4 não patinar Vamos ligar o 4x4 Para ver a diferença da arrancada 4x4 ligado Tem um carro vindo ali Vou até ficar quieto Para ver se vocês conseguem Ouvir o barulho Da não patinação Olha lá Olha a diferença Impressionante 4x4 É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter Beleza? E agora Que chegamos no asfalto É o asfalto É o mamão com açúcar O asfalto é o mamão com açúcar Gostou da tração? Gostou E o copiloto aqui Como é que ele está aí? Você viu? Fala um comentário Do que você viu Do que você está lá fora Eu vi Muito legal O bar lá Eu achei muito legal O que eu mudei lá O ano lá na estrada De estar Parecendo que era um brinquedo Aí Estamos no asfalto Certo? Vou desligar a tração O ideal O ideal Eu gosto de fazer Essa Essa Como é que é a palavra? Transfusão? Como é que você muda De lugar? Não é transfusão Mudança Uma palavra mais chique Para mudança Essa transição É De 4x4 Para 4x2 Eu gosto de fazer sempre parado Eu Eu sempre parado Não, mas eu estou na estrada E precisei Liga criatura Liga Eu estou dizendo Via de regra Faça essa transição 4x4 4x2 Sempre parado A caminhonete Certo? Desligou a tração Pé da embreagem Engatou a ré Escuta o barulho Escutaram? Desligou o 4x4 Agora a gente pode ir embora Tranquilamente Beleza? Então é isso aí Servição Serviço Tudo revisado E o teste Feito no 4x4 Até porque Trocamos a caixa de transferência Beleza? Bora para a oficina agora E vou resumir Com duas palavras Parabéns Olha que ficou top demais A caminhonete agora Ficou parecendo nova Mais um vídeo Daqueles vídeos Protocolizados Do canal BDA 4x4 Senhor e senhores Olha aí Caminhonete lavada Netão, por que não lavou antes Netão? Porque a caminhonete Não estava andando E outra coisa Tem que entregar lavada E aí Outra coisa Para a oficina Aí a gente tem que lavar Duas vezes a caminhonete Não tem problema Netão Lava duas vezes O mal vindo paga uma vez O cliente paga outra Tá certo Aí Então senhor e senhores Hilux De uso Absolutamente Militar Brutal Desumano Sinopense Pronta Com teste rodoviário E teste Off-road Que vocês acompanharam Neste vídeo Sensacional Sensacional Vou até tirar essa foto Não, essa foto Que ficou legal demais Mas ela não pode Vai ser a capa final Do serviço Pronto Essa foto vai ser a capa final Do serviço Beleza senhoras e senhores Show de bola Então é isso Finalizamos o serviço Vamos entregar a caminhonete Para o cliente agora Vocês acompanharam Tudo e mais um pouco O cliente também Deixa eu perguntar Para o Diogo Se ele filmou As peças originais Do câmbio aqui Eu vou lá perguntar Para o Diogo E já volto aqui Espera aí E o Oscar Para a melhor foto É apresentado Como montaram O câmbio Quando eu estava Viajando Aí eu falei Para o Diogo O Diogo guarda Todas as As embalagens Está aqui Senhoras e senhores As peças do câmbio Tudo Original Toyota Genuine Parks Olha aí Caixa do rolamento Made in India Made in Thailand Made in Japan Made in Japan Made in Japan Made in Made in Made in India Certo? Então está aqui Senhoras e senhores Todas as peças do câmbio A gente trocou Na revisão do câmbio dela Vocês viram Desmontado ali Não viu Desmontado Agora está no lugar Estado e aprovado Tudo original Está aqui Como a gente prometeu Para o cliente Aí eu mostro para o cliente Porque você viu aqui Teve peça Gringo velho O gringo velho Olha aí Tem peça que veio da Índia Cara Olha lá Tem peça que veio da Índia Aí para chegar aqui No Sinop Ele leva uns 15 dias Mais ou menos 15, 20 dias Bem rodado Sextacional Mostrar isso para ele O cliente veio aqui Pediu Semana passada Para entregar a caminete Para ele Falei Olha as peças Estão chegando E aí Chegaram Está montado Prontos Show de bola Beleza Senhoras e senhores Beleza Gringo velho Tamo junto Obrigado Você viu o teste Você viu o teste Vamos mandar para ele Assistir esse vídeo Até por isso Eu vou botar Eu vou entregar ele Na quinta-feira santa Essa caminhonete Na sexta Na segunda-feira Depois da Ou seja Na segunda-feira Após o domingo E Páscoa Eu entrego a caminhonete Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau Tchau